Que canseira! Tá cansado? Vamos assistir televisão! Que tal do Seu Lobato? Esse programa é uma canseira. Esse show é uma canseira. Não é isso que eu tô falando! Seu Lobato tinha um sítio, ia ia ia! E nesse sítio tinha uma vanca, ia ia ia! Uma gacaí, uma gacaí, gacaí, ya li, ya li, ya li! Seu amor do dia Seu amor do dia E nesse sítio Tinha uma gaca Uma gaca aqui Uma gaca aqui Gaca ali, ali, ali Espera aí, garoto Ei, espere um segundo, menino Esse tal animal Gaca também não existe Esse tal animal Gaca não existe Claro que existe Uma vaca com Ganso é uma gaca Não Ah, olá Eu sou uma gaca Olá, eu sou uma gaca Viu? Então tenta outra vez Tudo bem Seu amor do dia Os vídeos I, 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 I E nesse sítio Tinha Um galirco I, 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 I Galirco aqui Galirco aí Galirco aí I, 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 I I, I Galirco aí Galirco aí Espera aí, garoto! Esse tal animal galirco também não existe. Claro que existe. Uma galinha com galirco? É um galirco? Ah, olá, eu sou um galirco. Bra mim chega! Bra mim chega! Eu estou fechando essa porta. Para esses seus bichinhos estranhos não aparecerem mais. Ok. Seu louvado dia é o sítio. E nesse sítio... E nesse sítio... Tinha... Tinha mais laranha? Tinha uma... Aranime. E aí, 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 aí. Araninha aí, araninha aí, araninha ali, ali, ali. Ih, espera aí, menino. Isso é uma slime. Comaranha, acho que nós não temos que saber que eu tranquei essa porta para esses bichos não irem mais. Então... Mas vamos saber. Ah, socorro! Essa fazenda é muito louca! Viu? Acho que a câncer dele acabou. Tchau! 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 Obrigado.